Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal do Série da Vida, sou Yu-Kai. O vídeo agora é um... é um AF, é um frasmo filosófico, do episódio 8 da segunda temporada de Star Wars The Clone Wars, a animação, The Animation. A frase de hoje eu vou gravar a tela pra vocês, aí já passo pra vocês darem uma olhada na própria release da série e a tradução é bem simples, na verdade. É uma frase de quatro palavras. Apego não é compaixão. Em português também dá quatro palavras. É simples, é uma negação, é um conceito negando o resultado ou uma diferenciação de um outro conceito. Temos o conceito de apego e o conceito de compaixão, e dizendo que um deles não é a mesma coisa, não é sinônimo, não é próximo ao outro. Cortando aqui. Então em português a tradução é bem essa mesmo, não tem como fugir. Essa frase, aliás, eu nem tinha, ela no... nas minhas anotações. Eu acho que a segunda temporada, quando eu vi da primeira vez, eu não devo ter anotado direito os aforismas, porque já é a segunda frase seguida. Fora o embaralhamento do anterior que eu não tinha. Então que bom que eu estou vendo os releases, senão eu estaria fazendo tudo errado. Mas vamos lá. Apego não é compaixão. Vamos debater apego. Apego é vínculo. Apego é equivalente a você ter uma espécie de necessidade correspondente a algo. Você pode ter um apego à sobrevivência. Você pode ter um apego ao bem-estar. Você pode ter um apego em relação a sentimentos, ou seja, sensações que você tem no sentido sentimental, não sensações físicas, como fome. Apego à sobrevivência, fome no caso. Ou outros elementos que te fazem desejar sobreviver. Mas você pode ter sentimentos, tipo apego afetivo, apego emocional, apego a algo que te dê prazer ou felicidade, a algo que te cause alguma coisa. Você tem um apego. Uma espécie de constância. Você está constantemente necessitando, você está apegado àquilo. Você pode ter uma coisa infantil, por exemplo. Você tem um brinquedo. Você tem um apego ao seu brinquedo. Porque ele é seu. Porque você gosta dele. Porque você tem um sentimento, para com ele. Não necessariamente é um vício. É um apego. Você está vinculado àquilo. Você tem um vínculo. Então você está com um compromisso. Você pode ter um apego à sua amizade, ou desapego à amizade. Ou um desapego a... Geralmente a gente fala em coisas materiais, apego. Porque faz mais sentido falar em relação a coisas não vivas. Mas você pode ter apegos sentimentais, apegos sensoriais, apegos intelectuais, apegos morais. De comportamento ou de julgamento. Você pode ter um julgamento porque você julga o outro, porque você critica o outro, porque você se torna um oponente, um atrito com um terceiro. Porque você tem um apego. Se você, por exemplo, gosta de justiça social. Também gosto. Mas você está defendendo isso com alguém que, sei lá, defende privilégios, você vai ter um apego à sua moral, à sua ética. Ele vai falar, não, isso é errado. Temos que ter uma distribuição de renda. Já o outro que tem um apego ao egoísmo e à tosse, ele vai falar, ele também tem um apego. Não, mas eu não quero, eu sou um indivíduo, eu conquistei isso com o meu trabalho. E vai ter justificativas dos dois lados. Os dois lados vão entrar em atrito, porque os dois lados têm apego. Simples assim, apego é literalmente contrato. Contrato de defesa. É um contrato de posse, pode-se dizer assim, mas com certeza de englobamento. Como eu falei, quando você é criança e tem um brinquedo e se apega a ele, você não se desapega. Então você tem necessariamente que manter próximo ou manter sobre a sua tutela ou manter sobre o seu controle. Tudo aquilo que você expressa e está sob o seu controle, quer dizer que você está apegado à coisa. É uma palavra interessantíssima, se eu pensar bem. Por exemplo, apegado, se você é um professor ou um profissional, apegado à sua carreira, apegado à sua metodologia de transmissão de conhecimento, ou seja, ao ensino. Ou se você é, por exemplo, um padeiro, você está apegado à metodologia da receita, de efetivar o passo a passo para você efetivar o produto, que é fazer o pão ou outros elementos da padaria, que é panificação, né? Então você tem um conjunto de coisas que são regras. Regras podem ser regras que causem consequências determinadas, ou podem ser regras de conduta na profissão, ou podem ser regras que determinam a sua visão de realidade, ou que determinam a sua sobrevivência ou a sobrevivência do outro. Se você seguir as regras ou quebrar as regras e tiver um apego de equilíbrio, onde quando você quebra, você sofre consequências, por exemplo, se você usa agrotóxico na plantação, e você tem um apego à sobrevivência, mas você usa muito agrotóxico, você envenena a comida. O seu apego por ter a colheita perfeita pode gerar um envenenamento e a sua própria suicídio indireto, porque você morreu devido ao consumo de alimentos envenenados. Então você teve um fator de apego que deu um efeito colateral ímpar. Isso acontece em relações humanas a rodo. Você está apegado a alguém, por exemplo, você é seu mento, então você tem uma posse sobre a pessoa, um controle sobre a pessoa, um englobamento sobre a pessoa, um sentimento de vínculo e de necessidade de controle mesmo, de submissão do outro ou da situação. Isso pode gerar um desgaste, isso pode gerar agressões ou amor, ou outros sentimentos podem diminuir de intensidade, outros sentimentos negativos subir de intensidade, e destruir a relação porque você se apegou demais a um certo ponto muito específico, a um jeito muito específico de se relacionar com a pessoa. Ou N fotores. Isso é muito complicado, vai para qualquer lugar. Você tem apego a... Bom, tem apegos que dão resultados positivos. Por exemplo, se você for um cara disciplinado e tiver um desejo a fazer uma carreira, passar no vestibular, o seu apego ao destino, ao futuro, a sua ganância, o apego muda um pouco de nome, vira objetivo, o seu objetivo, que você é apegado a ele, transforma o seu processo. Mas o ponto-chave do negócio, apego não é compaixão. Compaixão. Apego é controle. É desejo. Não é convivência, não é coexistência, não é cooperação. Apego é necessariamente força. Apego exige força. Exige supressão, superação, digamos, submissão daquilo sobre o cal, está-se no objeto de apego. Se você se apegar a um sentimento, o sentimento é submisso a você. Você controla o sentimento. Você pode fazer tempestade em um copo d'água. Por quê? Porque o sentimento se torna você mesmo. E você se automutila psicologicamente. Ou você pode ter automutilação, por exemplo, com um objetivo. Eu quero passar no vestibular. O que você faz quando você quer passar no vestibular? É você não tem compaixão com o seu próprio equilíbrio biológico e também emocional. E você se torna paranoico. Paranoico é um apego onde a compaixão... Apego já não existe compaixão. Mas onde a ausência de compaixão faz você ter um desgaste agressivo de si mesmo. E você passar no vestibular pode custar muito caro. Pode custar a sua sanidade. Você pode entrar em depressão. Mesma coisa com, por exemplo, você está trabalhando. Você tem um apego... Aí é complicado. Porque, por exemplo, você tem uma família. E você precisa manter a família viva. Em filhos. Então você precisa do emprego. Você tem um apego ao emprego. Mesmo que ele seja um emprego de merda. E te faça muito mal. Então o que acontece? Não tem compaixão nenhuma. Você não faz isso por benevolência. Você faz isso por necessidade. E aquilo que é necessário, muitas vezes, é aquilo que também é venenoso. É como plantar uma bela colheita envenenando a si mesmo no processo. Então o apego, ele tende ao utilitarismo. Ele tende a uma posse, a uma circunferência do objeto de apego. Eu sei que a palavra fica repetindo, mas... De apego. E quando isso se torna onerante, negativo, ele não é... Além de ele não ser compassivo, nunca é positivo, nunca é compaixão. Ele sempre é submeter. E quando ele se torna negativo, ele envenena. Porque a relação se torna desgastante. Todo tipo de relação. Seja em trabalho, seja em estudo, seja em relacionamento afetivo, seja em moral, seja em episteme. Quando você tem uma defesa necessária, ela vai levar a uma consequência necessária. Vai ter um efeito colateral. Vai ter uma cadeia de efeito bola de neve. Enfim, efeito borboleta, se você pensar nesse tipo de coisa. Ou efeito dominó. Que vai levar a várias consequências. Pode ser que não leve necessariamente consequências a você. Por exemplo, se você é um patrão e tem apego ao lucro. Você pode fuder com seus funcionários. Se você é uma pessoa egoísta, é um governante, tem apego a manter contratos com certas empresas e dar vantagem em ter o rabo preso, por culpa do bate-toma-lá-da-cá, de negócios diversos que acontecem, tramas das mais diversas que acontecem, contratos das mais diversas, você vai gerar consequências que não vão te atingir diretamente, porque você vai ter lucro, mas você tem uma necessidade de controlar e de defender aquele ângulo, aquela verdade, aquele lugar de conforto individual seu, que vai propagar negatividades e efeitos dos mais diversos ao redor. Então, depende de quem você é, depende de onde você está, depende do que você está fazendo e depende de qual o seu apego do objeto. Se você for uma criança, tem um apego a um brinquedo, é uma coisa. Você pode brigar com o amiguinho, porque você não emprestou o amiguinho. Não emprestou o amiguinho não, emprestou o brinquedo. Se você for um pouco mais velho, você pode ter uma briga porque você é muito ciumento, se você tiver um relacionamento. Se você for uma pessoa vinculada ao seu trabalho e odiar o seu trabalho, você pode morrer, literalmente, você morre de estresse. Isso faz mal, você pode morrer do coração. Você pode morrer com doenças das mais diversas, porque você ficou vinculado a uma situação desgastante, forçada, geralmente, e às vezes de escravidão mesmo. Literalmente, você fica escravo à situação e você morre por causa disso. Enfim, é muito complexo, mas a frase é mais ou menos essa. Apego não é compaixão. E todos aqueles que forçam você a ficar apegado a alguma coisa, não tem compaixão. Uma relação desequilibrada, onde o seu chefe se apega a alguma coisa, ele força que você se apegue a alguma coisa, ele não tem compaixão com você. É negócio. Não tem nada de sentimento de generosidade, não tem uma troca equilibrada. Tem uma submissão, tem um controle, tem uma relação de hierarquia, tem uma relação de desequilíbrio, onde cada um defende alguma coisa e tem apego a alguma coisa. Se você não conseguir abandonar, você sofre prejuízo. Se o seu chefe não conseguir abandonar as ganâncias dele, que vai mudar de nome o apego, mas vira ganância. Ele vai te dar prejuízo, ele vai dar prejuízo talvez para si mesmo no sentido moral, de caráter. Não no sentido necessariamente de vida, porque ele pode ser um corrupto vivo e rico e bem de vida. E tem muito disso, não dá para falar que não tem. De pessoas extremamente poderosas e que ferram todo mundo ao redor e que não se sentem uma vírgula mal por fazer isso. Isso acontece em relações micros também, de micropoder, não só de macropoder. Relações familiares, relações entre amigos. Enfim, a frase é plural, pluripotente, vai para tudo quanto é lado. Aqui é só um ponto de partida para você imaginar aonde você está apegado, ou o que você tem apego, as consequências do seu apego negativas e as consequências mais neutras que dão circunstâncias de sobrevivência. Por exemplo, como eu falei, você se apega à sua vida, então você se alimenta. Então você trabalha, então você cumpre regras sociais. Porque você se apega a ter uma manutenção de ciclo de dignidade. Para você manter a sua dignidade. Isso vai poder levar a desvios no seu modo cotidiano de interação com as pessoas e vai levar a N consequências psicológicas, físicas e de relação. Porque não é compaixão. Apego não é compaixão. E eu acabo aqui a frase. Acabou ficando com 14 minutos. Desculpa por isso, era para ficar com 10. A frase é pequena. Mas é isso pessoas, obrigado por virem até uma próxima frase de Star Wars no episódio 9 da segunda temporada de Star Wars, The Clone Wars. Falou pessoas, não se apeguem e tenham compaixão. Até mais, dividam as coisas com os amiguinhos. Falou.